E aí, pessoal! Virou moda começando e hoje ele é especial! A gente tá na contagem regressiva pro Dia dos Pais e é por isso que hoje eu estou acompanhada do meu super pai, Cid Sontanella! Oi, querido! Tá aqui ele que me ensinou tudo sobre como ser apresentadora de TV. Aguardem que vocês vão saber daqui a pouquinho. Bom, a gente vai falar, obviamente, sobre paternidade e a gente vai começar o assunto com um papo sobre o projeto Inspira Pai. Pra isso, estamos aqui com o mercadólogo Riba Campo e com o coach Dariano Tolfo. Vamos explicar que projeto é esse e, ó, com certeza vai inspirar muita gente. Também vamos conversar com o Gabriel, o cantor, o Gabriel Lopes, que tá aqui pra nos falar tudo sobre a vida do Gabriel Júnior. Ele já esteve aqui, ele era bebezinho e agora, como é que tá sendo ser pai? Vai cantar, claro, nos dá várias palhinhas. E paternidade nos dias atuais, o impacto disso na vida da pessoa. Pra isso, vamos contar com o psiquiatra, o doutor Luiz Guerra e teremos também o auxílio de quem está à frente das redes sociais falando de paternidade com o Tiago Martins. Ó, não percam, muito assunto bom, vem! E o Tá Rolando de hoje, claro que ele tinha que ser uma inspiração. O Clube Juventude lá de Caxias fez um vídeo lindo pra promover essa relação de pai e filhos. Confiram aí. Estranho Eu achei muito poluído, muita informação. Vocês pra jogos seriam interessantes. Pai, fiz uma camiseta muito especial pra ti. A primeira vez que eu fui no estádio foi com meu pai, com meu avô e com minha mãe. Estou nos jogos muitas vezes, ficando com ele, torcendo. Ele fala, isso, Juventude! Meu nome é Bruno Zeni Machado, eu tenho 9 anos. O nome do meu pai é o Gustavo Machado. O meu nome é Rafael Nadir do Pontinho, eu tenho 5 anos. Jônica. Meu nome é Bruna Ébel Camargo, eu tenho 8 anos. O nome do meu pai é Anderson. O meu pai é o meu pai é o meu pai é o meu pai. Eu vou falar que eu fiz uma camisa com muito carinho pra ele. Feliz dia dos pais Pai, eu fiz uma camiseta muito especial pra ti com muito amor e carinho Beijo, te amo muito, feliz dia dos pais Pai, eu te amo muito, eu fiz essa camiseta pra ti Espero que tu goste muito, feliz dia dos pais Lindo, né? De encher os olhos de lágrimas Bom, eu tô aqui, ó, cheia, tá perfumado, gente, vocês não têm ideia Vocês sabem, né? Pai e mãe tem sempre um lugarzinho especial no coração de cada um Mas ou como é complicado decidir qual é o presente ideal nessas datas comemorativas Pra presentear essas pessoas que moram no nosso coração Bom, a Memphis resolve o teu problema A Memphis, que é uma das maiores empresas do Brasil em produtos de banho Traz, olha aqui, ó, estojos presenteáveis da marca Senador E eles dão pra qualquer tipo de pai Porque tem cinco estilos diferentes Eu vou mostrar pra vocês, olha aqui, ó Seduction Classic Esporte Esse é pros pais esportivos, dá pra todos os momentos Platinum e Country Então tem aqui com a Necessaire Tem todos os sabonetinhos juntos E tem essa opção aqui, ó, com desodorante Já sabem, né? Só ir lá, garantir o seu E agradar, com certeza, o seu pai Aliás, que é o que eu vou fazer Porque é óbvio que se ele está aqui hoje O meu papaizinho vai ganhar um presente desses especiais Da marca Senador Olha aí, da Memphis A Aline, como filha, sempre teve presentes muito interessantes pra dar no Dia dos Pais É, Gabriel, não te preocupa aqui Talvez tu também ganhe, hein? Se tu te comportar durante o programa Com certeza eu vou me comportar Pai, então Eu tava comentando aqui, abri o programa contando Que eu devo toda essa minha habilidade de apresentadora de TV A ti, com a tua experiência Que tu tiveste na TV Sim, Aline, eu tenho uma vasta experiência na TV Que começou cedo Quando eu tinha nove anos Eu fui no programa do Vovô Joaquim Na TV, então, TV Gaúcha, né? Nossa E foi minha única participação na TV E assim acabou a tua carreira na televisão Foi um sucesso tão grande Que ela, brilhei naquele momento Não tinha mais pra onde ir E não tinha mais pra onde ir Então foi assim que começou E acabou a carreira televisiva do meu pai Aliás, o meu pai que tem três filhas, né? E sobreviveu Ileso, feliz Sim Conta um pouquinho Como é que é a experiência de ter três filhas mulheres? Sobrevivi Feliz Sem cabelo e sem dinheiro Mas Sobrevivi A cara do Gabriel te olhando Ele pensando Graças a Deus, só tenho um e é menino Não Ter filhos é uma coisa maravilhosa Mas Ter filhas Três Em casa E lá em casa são três filhas Tem a minha esposa Tem uma pessoa que está Conosco já Há mais de vinte anos Que é a Salete A famosa Salete Sempre nos acompanhando E já faz parte da família E também só tivemos Cadelas Nunca tivemos cachorros Lá em casa Machos Sempre cadelas Então eu nunca mandei nada Nunca tive pretensão de mandar nada Em nada Só pagar as contas E aí depois Eu tenho umas outras historinhas Pra te contar também Ah, mas então conta pra nós Assim um momento Emblemático da tua vida Como pai de mulheres Puxa vida, Lini Tu sabe de algumas Mas o meu sentimento maior É que eu Sou sempre esquecido Porque é isso Coitado, é traumatizado A gente tem um psiquiatra Depois pra falar Que tratar o meu pai Diretamente Saindo do estúdio Uma vez E era perto do dia dos pais Uma vez Nós tínhamos uma festa Então Nossa casa tem dois andares Enquanto As meninas Todas se ajeitavam No andar de cima E quando elas se ajeitam Pra uma festa É uma coisa barulhenta A gente sabe como pai Que é aquela coisa É sapato É vestido Tô linda Tô feia Serviu Não serviu Mas Enfim Eu já estava pronto a tempo Fiquei sentadinho Esperando no andar de baixo Quando todas prontas Finalmente Desceram as escadas Quatro Entraram no carro E foram embora E me deixaram em casa Até o momento Em que alguém perguntou Alguém trouxe dinheiro Tal Dinheiro Carteira O pai Aí Voltaram De carro E aí me buscaram E aí a gente foi lá Claro E pegou o pai Porque afinal de contas Nesse momento Ele se tornou imprescindível Sim Mas é realmente assim Uma série de histórias De uma vida Com muitas mulheres Ao seu redor E eu sei que o outro trauma Na verdade Que ele tem É o problema Do papel higiênico Que aliás Hoje em dia Se a gente falar muito Sobre isso Os ecologistas O pessoal que defende Um meio ambiente sustentável Vai gritar Pois é Mas realmente É um problema A gente com três filhas Uma família grande Para criar Tudo tu economiza E eu estava completamente Meu Deus do céu O consumo de papel higiênico Em casa É algo Impressionante Então eu um dia Tirei para fazer Um cálculo De quanto se consumia De papel higiênico Lá em casa Por dia Porque menina É impressionante Elas vão no banheiro Fazer pipi Antes de sentar Já estão enrolando Papel higiênico Quando eu me dei Por conta Cheguei a conclusão De que por dia Lá em casa Eram 15.8 metros De papel higiênico Por dia 15.8 metros Eu só não sabia Que tinha sido calculado Então Brincadeiras à parte Era divertido Porque era sempre A crise do papel higiênico Sim E isso sempre Acabava sendo Em alguns momentos Assim De drama familiar Acabava vindo à tona Mas eu conto Desculpe Aline Eu conto essas coisas Essas duas brincadeiras Que aconteceram na realidade Mas tudo para dizer Que Família Ser pai É uma coisa muito bonita E A gente O fato de Poder hoje em dia Vivenciar muito mais As coisas com os filhos Do que Antigamente Como meus pais Por exemplo O relacionamento Que a gente tinha com os pais Hoje em dia é muito bonito Participar Conviver Conversar Então Eu estou vendo aqui Tem alguns pais Que depois vão estar aqui Conversando Contando um pouquinho Das suas experiências Aproveitem muito Curtam muito Porque passa muito rápido E quando Depois estão aqui Apresentando o programa E quando tu te dá conta Tu estás aqui Vindo visitar O programa Olha ali Olha ali Que bonitinho Pai Como tu tinha cabelo Pois é Tu viu o que tu fez com o pai É Mas não fui só eu Porque nessa época Comigo tu tinha cabelo ainda Tem as outras duas E eu sei que elas foram mais Eu era um amor Olha só Na verdade É uma grande experiência Ser meu pai É Ele Vocês não estão Não estão vendo Mas ele está dizendo Que sim Com a cabeça Aqui do meu ladinho Olha aí Que fofos Olha de branca de neve Quando eu era totalmente morena E esse corte Estava bem moderno Também né pai Tu viu só Tinha cabelo mesmo Né Lini Mas o Enquanto mostra ali A vida com De pai Assim com uma menina Também é muito interessante Eu me lembro Contando um pouquinho De ti A minha esposa Estudava à noite E eu ficava cuidando Da Lini pequenininha Quando ela tinha um aninho Nem isso muitas vezes Não sei porque eu não me lembro E a gente sempre gostou Bastante de música Então eu estava com a Lini Cuidando dela à noite E começou a tocar no rádio Uma música Eu digo Essa música vai ser sucesso E aí eu peguei E te botei Em cima dos meus pezinhos E juntos Dançamos A primeira vez Que eu escutei Lança Perfume Da Rita Lee Bah E virou um hit mesmo E virou um hit E a gente Sempre que tem uma festa Que nós estamos juntos Né Lini Eu saio correndo Buscar a Lini Para dançarmos juntos Mas eu não piso mais Nos pezinhos dele Porque em geral Eu estou de salto E aí claro né Eu também Não vou fazer isso Com o meu paizinho Né Bom A gente tem algumas fotos Também de telespectadores Nossos Que quiseram homenagear Os seus pais E enviaram para nós Para sair aqui No Virou Moda Olha aí Ai que bonitinho Que amor né A gente adora Quando vocês mostram Um pouquinho Das suas vidas Também aqui para nós E a gente poder compartilhar Esses momentos Tão bacanas juntos Bom pai Eu quero saber o seguinte Está orgulhoso De estar aqui Ao vivo Com a tua filha Muito orgulhoso Muito feliz E quero aproveitar E quero aproveitar e mandar um beijo Namorar Olha que fofo Olha que fofo Mas muito orgulhoso Meu pai Eu sou apaixonada por ele Meu super herói Bom A gente vai encerrar o bloco agora Com música né Gabriel Porque tu está aí esperando Para nos dar uma palhinha Eu vou fazer uma homenagem Já que tu falou do Lança Perfume Lança menina Lança todo esse perfume Desbaratina Não dá pra ficar imunido Ao seu amor Que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem Me descolta um carinho Eu sou neném Só se cego com beijinho Vem e me dá O prazer de ter prazer comigo Me aqueça Me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quarto no mato Me enche de amor De amor Lança menina Lança todo esse perfume Desbaratina Não dá pra ficar imunido Ao seu amor Que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem Me descola um carinho Eu sou neném Só se cego com beijinho Vem e me dá O prazer de ter prazer comigo Me aqueça De volta E agora a gente está aqui Com o Riba e com o Dariano Que vão falar pra gente Sobre o projeto O Inspira Pai Mas antes disso Claro Como todos os nossos convidados hoje Olha aqui O presentinho da Memphis Pra vocês Eu vou dar o maior pro pai Que o Dariano Ainda não chegou lá Mas olha Então espero que vocês Fiquem bem cheirosos Tá Bom cheiro né São cinco estilos Olha só Obrigado pelo carinho É Bom está bem cheirosos O dia dos pais Com certeza Bom então E aí me contem Sobre esse projeto O Inspira Pai Que por si só já tem um nome lindo Sim né Imagina Na verdade o Inspira Pai Ele foi criado pela Pela parceria né Dariano A gente A história toda Do Inspira Pai Veio do Eu Paterno Que é um canal O dia que eu criei Que eu quis Sempre apresentar A minha história Da minha filha Que é a minha esposa E começou a trazer Dali sentimentos meus Do passado Da minha família Do meu pai E me deu Aquele sensação Cara preciso entregar Mais pra minha filha Tá faltando Sentimentos Tá faltando Várias outras Buscar esses Como eu posso dizer Referências mais Fortes Pra quebrar padrões Da minha vida Com a minha filha Porque a gente Pensando Da seguinte forma A gente vem De uma De pais que Tinham seus trabalhos Eram focados E pra isso Pra eles eram corretos Era certo E a gente hoje Eu por exemplo Fui esse pai Que resolvi Quebrar esse padrão Não vou Vou entregar mais Pra minha filha E dentro disso Eu procurei O Dariano Até pra ajudar Também internamente Como eu posso Fazer isso De que forma Vai me fazer Me sentir melhor E o Dariano Abriu Sentimentos Junto com a Espera Evolução Humana Abriu vários outros pontos Que acabou A gente acabou Se unindo E esse sentimento Eu quero passar Pra vários outros pais Também Que buscam Evolução Buscam Se sentir Mais pai Que pai Não é só Abraçar E pai É trocar Fralda Pai também É dividir Tarefas dentro De casa Então tudo isso É ser pai Então o modelo De pai Que eu quero Passar pra minha filha É esse que eu estou Construindo hoje A amiga que é a Maria Clara Maria Clara Que tem 10 meses Coisa linda É bem pequenininha Linda Coisa linda E dentro disso Eu conheci o Dariano Que é responsável Pela Espera Evolução Humana Dariano Vai falar um pouquinho Pra gente O Dariano Que é coach Especializado em PNL E em terapia do renascimento O que é terapia do renascimento? Terapia do renascimento É uma técnica De respiração Através da respiração Uma respiração consciente Que é a que a gente exerce No dia a dia Ela é inconsciente É a que nos mantém vivos Então através de uma respiração Consciente De uma forma específica A gente tem a possibilidade De ressignificar Experiências que nós passamos Em outros momentos da vida Pra poder nos alinhar melhor Temos uma vida Um sistema mais organizado Vamos dizer assim Pra não repetir padrões Que não nos trazem resultados Tão bons assim Mais no presente E a PNL que eu mencionei É a programação neurolinguística Isso Isso mesmo Que aí tem como Tem como base A programação neurolinguística É uma ciência É uma estrutura lógica Que quando a gente consegue Usar tudo isso junto Em conjunto com o coaching Com a terapia do renascimento Nos possibilita Criar trabalhos Projetos como Inspirapai De trabalhar a pessoa Internamente mesmo Pra que ela ganhe ainda mais Consciência dos comportamentos Que tem Das capacidades Que podem ser desenvolvidas Das verdades Que hoje se usa muito O termo crenças Que nada mais são Do que as verdades Que nós temos Que é o que dá base Pra tudo aquilo Que a gente faz Os nossos comportamentos Na grande maioria Se não todos São inconscientes A gente repete A gente repete Quando a gente está Sobre determinadas emoções A gente repete Alguns comportamentos Que hoje a gente Acaba percebendo Só depois de feito Que não era tão legal assim Um pai muitas vezes Vem com aquela carga Do trabalho Da rotina Pesada Estressante Chega em casa Com uma criança Com um filhinho Só querendo carinho Só querendo atenção E o pai acaba Descontando lá Descarregando E como é comum isso Por mais que as pessoas Saibam que não devem fazer Mas como é comum Ver As pessoas chegando em casa E onde deveria ser Na verdade O seu santuário Digamos assim E aí descarregando Todos os problemas do dia Em cima de quem Mais os ama E infelizmente Em cima dos filhos também Exatamente Então assim Eu buscando essa minha evolução Como pai Como homem também Conheci vários amigos Entra em um grupo De pais Que a gente criou Um apoio Um grupo de apoio Entre pais Que são de todo o Brasil Então eu comecei A enxergar Enxergar modelos De pais diferentes Com decisões diferentes Com vontades diferentes E aquilo Tu consegue pegar E desenvolver E criar um modelo Para si Então Aí acaba que a gente Com toda essa Essa busca de evolução Cara Eu preciso Porque eu quero entregar Para minha filha Ou um Talvez o que eu nunca tinha E cada homem Cada ser humano Tem o seu Tem o seu porquê E dentro disso Veio a inspiração A gente Conheceu o Dariano A gente criou O Dariano me ensinou Me apresentou Modelos diferentes De consciência mesmo Como trabalhar O meu inconsciente também E nos trouxe inspiração Então a gente pensou Vamos fazer um Um treinamento De inspiração Que envolve o Dariano Que envolve a Espírito da evolução humana E assim Cada vez mais Que a gente fala Sobre o assunto Homens buscam Buscam isso Querem fazer parte E acaba saindo Daquele silêncio Do homem Você Hoje tem muitos homens Que Por estar em casa Pela esposa Não dá liberdade Não dá espaço Para tratar a filha Para cuidar Para dar atenção Para dar remédio Ter aquela voz Do pai Porque a mãe Sempre vai ser a mãe Sempre decide Não querendo tirar a mãe Pelo contrário Eu quero estar do lado dela Não, mas é que assim Na medida em que Eu acho que é razoável também Na medida em que as mulheres Pleiteiam Que Inclusive as tarefas Sejam divididas igualmente Isso inclui a paternidade Graças a Deus Porque Nossa Eu vejo agora Eu falo Um beijo inclusive Para o meu marido Patrick Que é um baita pai E assim Tem sido Imprescindível Dentro da nossa casa Então claro que tem que deixar Não dá para ter um discurso E daí na hora da prática Simplesmente tirar o homem fora Como se A participação dele Não fosse realmente Muito importante Exatamente Agora o treinamento Vai ser um dia inteiro então Isso mesmo É um dia inteiro Imerso Para dentro de si mesmo Com experiências Com vivências A gente vai entregar Algumas partes teóricas Técnicas Explicar Como que funciona O nosso sistema Como que esses comportamentos Que a gente tem hoje Como que eles se formaram De que forma isso acontece Até para que possa entender Tudo isso E transformar agora De forma mais positiva Cada um dentro da sua realidade Dentro do seu contexto de vida Através das vivências Que a gente também vai propiciar Ali nesse momento Para que essas pessoas Esses pais que estejam lá conosco Ganhem consciência De onde que aquele comportamento Que hoje ele tem E não é um comportamento Que traz o melhor resultado Para ele Onde ele fazer Essa virada de chave Para que possa Transformar isso Em algo mais positivo Mais alinhado Com quem ele quer ser Daqui para frente Isso vai ser só para pais Só para pais É interessante Porque na verdade Esse público Que vocês vão acessar É de homens Que estão abertos Também para mudanças Porque eles estão dispostos A passar por tudo isso Agora como é que vocês percebem Talvez os casos de homens Que ainda não deram esse clique O que que acontece Uma coisa importante De se falar também É que não é só para quem já é pai Para aquela pessoa Que vai se tornar pai Que deseja ser pai Também pode participar Porque o foco é nele É no pai Naquele ser humano Que está lá com a gente Pois é ele Quem vai depois Com base em tudo Que ele sabe Fazer o melhor que ele puder Pelo filho dele Nós não estamos no papel De ensinarmos O que ele exatamente Tem que fazer Com o filho dele Até porque A gente entende Que cada pessoa Tem um contexto de vida Diferente do outro Sim E daí vai ter Um grupo de 40 homens Cada um com as suas questões Isso E também da seguinte forma Acho que é muito Da escolha do ser humano Hoje você tem a escolha De se tornar pai Ativo Presente Ou apenas Estar em casa Ali Apenas pagar a conta Da luz Da água E ser um pai Passivo Então assim Realmente a gente Está buscando Pais que queiram Se desenvolver Não apenas Sair de casa Para fazer um curso Ou fazer um treinamento Ou sair de casa Não desenvolver Desenvolver o ser humano Realmente Assim como eu me desenvolvi Como eu busco Essa evolução diariamente Tem muitos pais Que também buscam isso E realmente A paternidade Depende muito Da mãe Também Essa parceria Minha esposa é incrível Sempre está me ajudando Me dá esse espaço Aline Ah lindo nome Então assim Ela me deu esse empurrão Me deu Essa Como posso dizer Essa abertura Cara Vai lá Tu pode fazer Tu tem essa Essa vontade Então Boa né Faz o que tu pode fazer Sim De dar esse espaço mesmo É isso aí Muito bem O Inspira Pai Que vai ser no dia 5 de outubro Dia 5 de outubro E antes também A gente vai ter agora Uma palestra No dia 2 do 9 Que é a inteligência emocional E a paternidade Depois a gente vai Colocar no nosso IG Também No Simpla Olha aí Bom Tem muito material pela frente Exatamente Para quem tem dúvidas De estar fazendo o papel certo Está aí Baita Baita oportunidade Para tirar a dúvida E evoluir também Como ser humano Por que não Bom Vamos acabar esse bloco Mais uma vez Com outro super pai Aqui presente Gabriel Lopes Vai dar mais uma palinha Para nós Vamos lá Vamos lá Música autoral Que chama-se Bailarina Coração Acelerou Quando te viu Pintou paixão Foi tão bom Me deu um tanto Resolvi me arriscar Fui dançar Fui dançar Naquela noite Percebi que só mais eu Aquele jeito envergonhado Se perdeu Quando é de pele Não tem como evitar Coração Antes do anúncio Antes do anúncio Eu pensei Ela é a rainha Eu sou o rei Bailarina pediu Eu lancei Tua boca eu pedi Te beijei Tua pele Já de volta Hoje o nosso programa Especial sobre paternidade E a gente vai conversar agora Com o designer Thiago Que tem um Instagram Focado em maternidade Pai jovem Paternidade Eu sou mãe Eu estou no auge Da maternidade Então que é O arroba pai jovem Isso E também vamos conversar aqui Com o doutor Luiz Que é psiquiatra E sim Também temos que abordar Essa questão Da paternidade O impacto que ela tem Na vida da pessoa Assim Não tem como dizer outra coisa Porque afinal de contas Luiz Pai e mãe São os culpados por tudo É isso? Tem muita relação E ao mesmo tempo Que pai e mãe Nos dá Nos dão a oportunidade De uma vida Os erros deles Nos oportunizam A nossa transformação Então Eu acredito Que seja um desafio Muito grande Essas etapas Mas Dentro dos O que seria O que seria da gente Se não fossem os erros Dos nossos pais também Na verdade Vamos assim Ajudar os pais e mães É inclusive Uma oportunidade Para os filhos Para não caírem Nos mesmos erros Talvez evoluírem Como seres humanos Olha eu tentando Dar uma puxada Assim Não, não Pai e mãe É legal Exatamente Ali Assim Quando nós Nós Geralmente Nós idealizamos As figuras paternas E é igual Vocês estavam conversando No bloco anterior Às vezes O pai chega em casa Depois de um dia De trabalho Cheio de preocupações Com aqueles boletos Em atraso E a única coisa Que a criança Espera É aquele amor É aquele momento E aquela preocupação Que ele vive Está de certa maneira Bloqueando E talvez Talvez a criança Entenda isso Como um abandono E passe Até um desenvolvimento Como se Tivesse sido Um filho Que não tivesse Recebido Aquele amor Necessário E suficiente Então Eu acho que A base Das relações E nós Vivíamos Em um Tempo Onde não Se explicavam Para as crianças O que estava Acontecendo Então Hoje A gente Tendo essas Ferramentas A gente Pode sim Explicar Para os pequenos O que está Acontecendo Quais são As preocupações E que Mas dentro De tudo isso Fazer com Afeto Não com Abandono Sim Num caso Como esse É que mudou Muito A paternidade A maternidade Hoje em dia Tem realmente Como tu falaste Uma abordagem Completamente Diferente Nesse contexto Que a gente Mencionou aqui O ideal seria Que o pai Chegasse E desse um abraço De repente Ah filho O pai precisa Dar uma descansada E verbalizasse Isso Para o filho Para tentar De alguma forma Claro Digerível Para a criança A verbalização Ela Ela tira A gente Da dúvida Vocês Podem observar Que todas as vezes Que nós entramos Em alguma crise Em algum momento Difícil Da nossa vida Com a relação Com outra pessoa É que existe A dúvida O que está Levando o outro Agir dessa maneira Comigo Então a criança Quando ela fica Com essa dúvida Seria papel importante A gente orientar Eles sobre Claro Que da maneira Com que ele possa Compreender E eu acredito Que sim Que esse trauma Ele seja Ele seja Reduzido Mas que Tudo seja Feito com afeto Com carinho É porque é difícil Também E aí a gente tem Aqui o Thiago Para mostrar A vida real Também é difícil Que um adulto Esteja 100% O tempo todo Disponível E pronto Para reagir Assim Da forma correta Nós somos falíveis Todo mundo tem Aquele seu dia Que precisa De um tempo E isso Como é que tu expõe Isso nas tuas redes Thiago É que Acho que a gente Com o que tu falou Também A gente saiu De um tempo Acho que o pai Não erra Que o pai Tem que ser Um exemplo Tipo Super herói Eu converso Muito com o Arthur Tipo Ah cheguei estressado Do trabalho Em casa Eu falo com ele Filho O pai está Meio estressado Tenta ajudar o pai Tenta Pega aquelas roupas lá Vamos fazer não sei o que Junto Que eu acho Que é bem isso Tipo Ele consegue entender O porquê Que eu estou Daquele jeito E não vai Me tirar do pedestal E que a culpa Não é dele também Isso Que a gente não precisa Estar nesse pedestal A gente pode Mostrar fraquezas Para eles E acho que É por aí São outros tempos O Arthur tem quantos anos? O Arthur está com 3 anos 3 anos E a Gabriela E a Gabriela está com 1 ano E 3 meses Então é aquela casa Super agitada É a terceira guerra mundial Não, mas depois Quando eles crescem Diz que fica mais tranquilo É lá pelos 20 Eu acho É isso aí Segundo meu pai Diz que com os 40 anos Fica perfeito Eu não cheguei lá ainda É, não, isso a gente Isso a gente mostra bastante E é muito importante E é muito diferente Agora, assim, olhando É que os homens Eles têm procuram Eles têm procurando mais Ela está entrando no consultório E isso tem sido muito saudável Não, isso até O Arthur nasceu E eu comecei porque eu não vi a referência Assim, de... Não Na minha vida Meu pai foi ótimo Sim, mas nas redes Mas nas redes Assim, de exemplo De ver como é que é o dia a dia Tinha um ou dois E que não me atraíram Assim, daí eu comecei O Instagram Com essa pegada Mais de humor Mais de mostrar o dia a dia E com o passar do tempo As mensagens que vinham chegando Era uma coisa assim Minha... Meu público 86% são mulheres Que eu não imaginava Que seria assim Engraçado, né? Porque é focado na verdade Na fraternidade Isso E daí Muitas mensagens chegavam Dizendo Ah, queria que meu marido fosse assim Queria que o pai do meu filho Se importasse E daí eu vi Que era uma bandeira Que eu teria que Que carregar Assim, entende? Então Acho que a gente Tá engatinhando ainda Mas Foi dado Mas tá no caminho Temos já Porta Porta bandeira Digamos assim A gente tem algumas fotos Do Instagram do Thiago Vamos conferir Temos as fotos? Temos Se não A gente passa daqui a pouquinho Também A gente passa daqui a pouco Vamos voltar aqui Pro sofá É interessante Olha aí Ai, que amor Os dois Se dão bem? Se dão bem Às vezes o Arthur Ainda tem Algumas crises de ciúme Assim Mas eles se dão muito bem Ela acorda e já chama Cadê o Ur? Ur? A Gabi Gabi? Sim, isso é toda logística Pra ir no super O carro tá sempre estourando De coisa Uma viagenzinha De dois dias Já é um Tem que alugar um caminhão Nossa Aí Aí Quando bate cansaço Vai onde tá Mas é legal Essa abordagem Do teu Instagram Porque é bem vida real Mesmo Vem muita mensagem Dizendo Ai, graças a Deus Não é só aqui em casa Esse é o grande poder É o barato das redes sociais Que compartilham Esse tipo de conteúdo De vida real É poder fazer com que os outros Não se sintam sozinhos Com certeza Todo dia vem alguém dizendo Ah, que bom que não é só aqui Obrigado por existir Que eu sei que não é só minha casa Que é um caos Não, e realmente Essa diferença de idade Que eles têm É bem complicada Cada um tem a sua Corriso lindo A sua demanda Doutor A relação Da Do pai Da mãe Com os filhos Pode influenciar Na relação Dos irmãos Com absoluta certeza Então assim Irmãos que Não se dão bem Acaba tendo É possível Que haja Uma questão Relacionada aos pais Com absoluta certeza Irmãos Eles têm que Aprender Desde a primeira infância A brigar A discutir A brincar A fazer as pazes E cabe aos pais Cumprir com um papel De mediação Nesses momentos E isso também É respeitar os filhos E a partir do momento Que cada pai Toma partido De um filho Você cria equipes Dentro de casa Em algum momento Essas equipes Elas vão passar A disputar Ao invés de conviver E essa é a primeira receita Para que mais adiante Os filhos Venham a um rompimento É muito sério Isso É muito grave Sim Na verdade A equipe Tem que ser a família Inteira Não gerar Não gerar Sub-equipes Isso mesmo Então A gente Às vezes Se divide em tarefas Fica mais fácil Para um Fica mais fácil Para outro Mas o ideal É que Que a concepção familiar Seja a única De união De família De núcleo E que seja Respeitados Os momentos Em que os filhos Entrem em alguma Desavença E deixem eles Resolverem Eles vão conseguir Porque quando forem Adultos E surgir algum Problema mais sério Eles também vão ter A capacidade De agir Dessa maneira Um pai Uma criança Que perde Ou não tem Enfim Uma mãe E é criada Só pelo pai Isso pode ser Um problema Depende Porque por vezes Nós vemos Crianças Que Que tem Mães Presentes E essas mães Também não são Suficientemente boas São mães Que maltratam Então O que que a gente Prefere Nesse caso Uma mãe Que maltrata Uma mãe abusadora Ou uma ausência Da figura materna No núcleo familiar No qual a criança Vai tomar Outra mulher Como referência Que pode ser Uma tia Avó Amiga Outra irmã Uma prima Nós sempre vamos Buscar uma referência Mas por isso que eu digo Que depende Depende Sim Daí é no caso a caso E o mesmo valeria Para uma figura de pai A mesma situação Um pai abusador Muitas vezes A gente pode considerar Que a patologia dele Pode gerar sérios danos Danos aos filhos Por isso que o dia dos pais Nós devemos Parabenizar Os pais Que são homens De verdade Que respeitam Os seus filhos Que respeitam As suas famílias Olha que legal E a gente tem um exemplo Aqui Então já que estamos Falando em parabenizar Eu vou dar presentes Para vocês Aqui ó Uma cortesia Da Memphis Tá Parabéns Papaizão O doutor Luiz Vai ganhar também Muito obrigado Porque afinal de contas Trata pais Então é importante Que ele esteja Bem humorado Presenteado Cheiroso Mas é muito bacana Trazer isso Agora eu só tenho Uma questão A gente tem falado Muito nessa coisa De Que os pais Não podem Não é que não podem Mas que o certo Não seria o homem Em casa dizer Que ajuda a mulher A mãe Que na verdade Isso seria natural Será que estão prontos Já para isso Eu acredito E eu trabalho Assim O pai é igual a mãe Só não tem o peito Porque o resto Não tem o que não Consiga fazer E por mais Isso que vocês conversaram Até no bloco anterior De a mãe deixar Porque as vezes A mãe pensa assim Ela deu o primeiro banho O segundo banho Quando o pai vai dar o terceiro Ela Ai não Mas não é bem assim Não Tem que deixar As mães gostam De ser imprescindíveis No fundo No fundo A gente gosta De achar Que só a gente resolve Mas talvez o pai Não faça do jeito Que a mãe faria Mas vai fazer igual Vai dar o banho igual E a criança Vai ficar bem Sim Vai sair com ele Sem estar agasalhado Aquela coisa Mas tudo bem Vai sobreviver E vai ser muito feliz Olha ali O Gabriel lá de trás Exato Isso mesmo Mas isso na verdade É importante Afinal de contas Também a gente Não pode engessar As crianças Um determinado Comportamento Se quiser sair Assim né doutor Aí a gente vê A cumplicidade Do casal Na criação De um filho Que é O pai Respeitando A mãe E a mãe Também dando espaço Para que o pai Acerte R Para que ele Aprenda Diversidade Já sendo ensinada Desde dentro de casa Né Bom Sensacional Olha muitas dicas Depois os pais Que estiverem assistindo Estão aqui com um monte De dicas Para ser um pai Ainda melhor E as mães também Já estão levando Umas puxadinhas de orelha Aqui né Umas dicas preciosas Bom Vamos encerrar Esse quadro agora Com mais uma música Para animar o programa Testemunha ocular Olha pra trás E vê que tudo valeu Tempos de paz Que a guerra nos prometeu Se perguntar Se eu sofria Assim doeu Fui me encontrar Seguindo na contramão De um lado a luz O outro a escuridão A vida A sol Mas escolhe A sedução Lua Semilua Que despeja O prazer Em nossa cama Diz que me ama Que eu lhe darei O amor Que prometi Só pra leve Brisa Que insiste Em apagar A vela acesa Uma estrela Foi testemunha ocular Do que rolou Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Estrela Testemunha ocular Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Estrela Testemunha ocular Olhar pra trás E agora o nosso momentinho De moda No programa Começando pelo look Do dia Olha aí Hoje eu vim com uma bota branca Gente eu estou apaixonada Por essa bota Vocês sabem que eu sou louca Por bota branca Mas essa tem um 3C Que moderna Que ela fica Eu por mim Ficava só olhando pra ela Porque eu amei Mas vou ter que mostrar O resto do look Estou de saia Hoje uma mini saia Preta De couro Está quente Afinal de contas Ainda não esfriou Ela tem um bordado Aqui Parece assim Uma inspiração Meio japonesa E botei Com uma t-shirt Especial Pro dia de hoje Vou mostrar pra vocês Com um blazer jeans E vou mostrar Aqui o que está escrito Na minha t-shirt Blast Porque afinal de contas Eu sou abençoada Estava com meu paizão Aqui Tá Então um blazer jeans E é isso Prontinha pra vocês Bom Claro que nosso Drops de moda Hoje Tinha que ser especial Para os papais E aí Eu trouxe uma referência De pai Que olha Eu tenho certeza Que vocês vão se inspirar David Beckham Roda aí E aí Tchau, tchau. 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 Bom, tem David Beckham aí para tudo que é gosto, de vários estilos, então com certeza você aí papaizão que estiver procurando uma referência de estilo, vai com fé que ele é garantia de sucesso. Bom, e agora é hora da nossa agenda cultural do final de semana, confere aí o que vai rolar. Tchau. 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 doente mesmo assim. Querido, manda um beijo, então, pro Gabriel. Um beijo, não sei, acho que pode estar assistindo, talvez. Ai, querido. Gabrielzinho, ó. Beijo pro Gabriel, beijo pra Samy, minha esposa, que deve estar assistindo também, com certeza. Que legal. Bom, me dá de volta aí o presente que foi uma cortesia da Memphis e agora vamos encerrar o programa em grande estilo com mais uma música do Gabriel Lopes. Essa música fala um pouco de ser pai e ser mãe, do amor incondicional. É tão maravilhoso É ser é luz e é novo É incondicional É soberano é tudo É céu é mar profundo Muda cada segundo O amor é real Hoje eu sei Tudo Que existe entre a gente Germinou a semente O sonho é real Pequeno, mas é tudo Vem pra curar meu mundo Do punhal mais profundo Que me fez tanto mal Já cuidei Batadam Batadam Batum Batum Batbum Batum 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 Olá Laura zel